Há tempo, muito tempo que estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias Meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho lembrado da mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil O cara que transava à noite no tanubro azul E disse que faz sol na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha e concorde E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade De um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou um estudante Na vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Meu diploma de sofrer Em outra universidade Minha fala no destino Quero esquecer o francês Eu vou vivendo as coisas novas Que também são boas O amor, o amor As praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha e concorde E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou um estudante Na vida que eu quero dar Minha normalista linda Minha normalista linda Minha normalista linda